Olá, amigos do Toque de Vida. Venho aqui para te fazer um convite. Vamos viajar hoje? Vamos, vamos para algum lugar do mundo? Eu sei que não dá para viajar. Não dá para viajar de uma forma, mas é possível viajar de outra forma. Lembra, eu tenho esse meu computador sensacional. Uma teclinha e tchan, ele me leva para algum lugar do planeta. Vamos ver para onde ele vai hoje? Vamos lá. Um, dois, três. Opa! Onde é que esse computador me levou? Quem é esse? Sou o Felipe. Felipe Gonçalves. Felipe Gonçalves. Para onde esse meu computador me levou hoje, Felipe? Pois hoje para Valência, Espanha. Na Espanha, que legal. Vamos te conhecer então, Felipe. Começando por tua origem. Tu és natural de onde? Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul. Cidade do Doce. Exatamente. Tu estás aí fazendo o que, Felipe? Eu, atualmente, trabalho aqui. Eu trabalho para uma empresa de Madrid, mas que permite o que eles chamam de teletrabalho, né? Trabalho em remoto. Há quanto tempo tu estás na Espanha? Na Espanha, eu estou aproximadamente há uns três anos e meio. Entre indas e vindas. Pela flexibilidade do trabalho, eu já pude morar fora, embora seguia trabalhando por aqui, mas diria que há uns três anos e meio. Tu saísse de Pelotas com o objetivo de trabalhar. Foi isso que te levou a sair daqui? Não. É um pouco confuso, é cheia de reviravoltas, mas eu saí com uma oportunidade de bolsa de estudos da Universidade Federal de Pelotas, quando eu estava fazendo a graduação aí. E eu fui para Portugal, interior de Portugal, numa cidade montanhosa chamada Covilha, que, por curiosidade, está próxima da Espanha. E essa foi a razão pela qual eu saí de Pelotas. E a intenção era retornar cinco meses depois, mas quando eu já estava aqui, os caminhos se cruzaram um pouco e sete anos e meio depois eu sigo por aqui. Que cinco meses longos esses, hein? A minha mãe que eu diga. Mães sofrem com qualquer distância, seja de meia hora, seja de muitos anos, né? Exato. Para a mãe, eu imagino que deve ter sido difícil, mas para ti, que idade tu tens hoje? E com que idade tu saíste daqui? Eu tenho 30. Saí, eu sou péssimo com tanto cálculos como com pensar que idade eu tinha em determinado mês. 30 menos sete e 23 anos? Seria uns 23 anos ou 22 em algum pouquinho. Pegou a mochila e se foi... Para ti foi tranquilo? Foi uma coisa fácil sair? Uma aventura gostosa? Como é que foi? Sim, pela minha personalidade. Eu sou uma pessoa que tenho pouca ansiedade sobre o que vai acontecer. Então, isso acabou facilitando a mudança porque eu nunca me dei tempo para pensar sobre o que poderia ser essa mudança de vida. Eu, literalmente, estava no carnaval em Jaguarão poucas horas antes do meu voo acontecer. Então, foi... Para ter uma ideia, eu não estava nessa antecipação de vai ser essa mudança, o que eu posso esperar de lá, o que eu tenho que fazer quando chegar lá. Na verdade, eu cheguei, inclusive, com roupa de verão do carnaval e aqui era inverno. Nem isso eu tinha sido capaz de pensar durante essa... Que legal! Então, isso facilita, porque se você não pensa, não tem angústia, também não tem altas expectativas, isso facilitou muito o início. Curiosidade, assim, que só nós dois aqui. E teus pais, como é que ficaram nesta? Te apoiaram? Vai, feliz, doido que tu fosse? Mexeu com eles? Sim. Por fases, eu acho que no início mexeu de uma maneira muito positiva, porque era o orgulho, né? O filho que conseguiu uma oportunidade de estudos na Europa. Acho que eles tinham batalhado tanto para eu chegar à universidade, e agora não só tinha chego à universidade, como tinha chego à universidade e ainda ia terminar esses estudos fora do Brasil. Depois teve um momento em que cai a ficha, principalmente da mãe, nesse sentido, daqueles minutos antes de dar tchau, que está indo para Porto Alegre, mas já não é mais Porto Alegre. Essa ida não tem volta durante cinco meses, né? E depois tem o outro momento, que é o jamais de se adaptar e de estar esperando o retorno, junto com o último momento, que é pronto, já não está retornando, vai ficar por lá mesmo. Passados sete anos, Felipe. Valeu? Desculpa? Passados sete anos aí, sete anos da saída de casa, qual é o teu resumo? Valeu a pena? Foi bom? Está bom? Segue valendo a pena. Sim, sim. Não acho que é para todo mundo, não pela dificuldade, não por nenhuma razão específica, simplesmente, acho que existem muitos caminhos para seguir na vida e para mim sempre fez sentido se manter por aqui. Eu nunca planejei ficar os sete, simplesmente passaram sete anos. E por essa razão, eu acho que segue valendo a pena. um momento que não vale mais a pena, eu sei que eu posso retornar, porque realmente é a casa. O teu projeto é de alguns anos, não tem tempo definido, não volta mais. O que passa na tua cabeça? Também são ciclos. Eu diria que atualmente não passa nenhum momento pela minha cabeça retornar ao Brasil, pela conjuntura política e polarizada que existe. isso me consome muito porque eu me preocupo, eu tento interagir, eu tento discutir, melhorar a situação e tal como tal hoje em dia é muito desgastante. Eu posso viver de uma maneira muito mais tranquila aqui, então, sequer passa pela minha cabeça. Mas já houveram momentos em que eu me via muito mais retornando dentro de um período, já outros não tanto. depende muito do ciclo que está a vida no momento. Como é que é morar na Espanha? O que é bom, o que é lindo e o que é difícil para ti aí? Eu acho que a Espanha, o bom, pode ser resumido no que eu sempre digo para todo mundo aqui. A Espanha é o Brasil sem violência. A Espanha é muito similar na maneira de ser das pessoas com o que nós somos no Brasil. muito mais do que é, inclusive, o português que nos colonizou no seu momento. Então, eu acho que na Espanha eu me sinto bastante em casa. Claro que não é a mesma coisa, nunca vai ser. Se a gente aceita pelotas e for a Rio Grande, isso já mudou completamente de contexto. Imagina cruzando o oceano. Mas, no geral, sendo generalista, somos parecidos e isso me faz sentir bastante em casa. Essa alegria do espanhol, essa coisa de estar sempre na rua, de dramatizar as coisas, mas dramatizar de uma maneira que você não toma como se fosse tão sério, sabe? Dramatiza, parece que tudo é o fim do mundo, mas, ao mesmo tempo, vamos, abrimos uma cerveja e damos gargalhada em cinco minutos depois. Eu acho que isso é o que mais me faz gostar da Espanha. Ironicamente, um pouco a proximidade com casa. Como é que é? Ironicamente, é um pouco a proximidade que tem com a minha casa de verdade, que seja o Brasil. E o que foi difícil para ti? Sinceramente, eu considero que a minha etapa na Espanha teve muito pouca dificuldade. A minha etapa na Espanha já tinha alguns anos na Europa, então, eu já estava muito mais maduro no que essa expectativa e realidade sobre preconceito por nacionalidade, ou preconceito por simplesmente ver como um terceiro mundo, ou simplesmente as dificuldades que tu tem de ter que se virar sem conhecer absolutamente ninguém. A gente reclama muito de corrupção, mas, no fim, todos nós também nos beneficiamos por determinadas formas de corrupção na nossa terra natal ou nos lugares onde a gente conhece muita gente. Sair daí significa eu sou só mais um, ninguém me conhece, ninguém tem simpatia por mim e muitas pessoas sequer vão ter empatia pelo que eu estou passando. Mas, quando eu cheguei na Espanha, eu já tinha tudo isso um pouco mais trabalhado, já tinha passado por esses problemas em outros países que eu tinha vivido antes e aqui foi mais como um pouco o, como eu posso dizer, foi mais como um alívio de conseguir juntar todas essas experiências novas que eu estava vivendo num lugar que se parece muito com o que eu considero casa, ou a minha personalidade que é bem aberta, é bem social nesse sentido. Como um brasileiro morando sete anos na Europa, quando você olha para o lado de cá e vê o Brasil, o que você vê do Brasil hoje? O que é o Brasil em duas ou três frases? Para mim, eu sou bastante crítico da atual situação e para mim é ironia e ignorância. Essas são as duas palavras que eu encontro para determinar. Ironia porque grande parte do que as pessoas estão se criticando é exatamente os pontos que eles buscam quando se referem ao exterior. por dar um exemplo muito simples, um discurso muito comum é isso assim é uma merda, se ficar desse jeito eu vou para a Europa. Porque aqui está tapado de comunista. Sendo que a Europa é um país muito mais social, a Europa é um país, a Europa contém muitos países que no geral, pelo menos a Europa do Oeste, que é a Europa que o brasileiro costuma sonhar, é um lugar muito social e às vezes com regras ainda mais abertas do que o que a gente está discutindo no Brasil em termos de progressão. Por outro lado, ignorância porque e acho que isso não se aplica somente ao Brasil, acho que é um momento mundial que a gente está vivendo onde a verdade não importa tanto quanto ter razão. e para ter razão hoje em dia desculpa a palavra mas virou uma orgia em que tudo vale desde que no fim tu diga eu ganhei. E acho que isso dificulta justamente o debate sobre o que realmente a gente precisa porque tampouco acho que a gente tem que copiar ninguém. O Brasil é muito grande muito especial dentro de si mesmo para simplesmente copiar modelos que funcionaram em outros lugares. Eu acho que aqui a gente se refere ao Brasil como um continente não como um país e ninguém debate isso. Todo mundo entende que o Brasil é um continente. Felipe, e a pandemia? Como é que foi isso? Como é que está sendo por aí? A pandemia aqui também teve diferentes fases pela minha observação. é importante lembrar que a minha observação é bem diferente do que pode ser a observação do espanhol porque eu também não entendo tudo o que está acontecendo dentro da política espanhola da mesma maneira que eu entenderia do que acontece no Brasil. Mas eu diria que inicialmente foi algo que me surpreendeu positivamente porque eu não esperava que os espanhóis conseguissem obedecer as regras de confinamento e de quarentena como respeitaram no início. Na Europa é muito comum ver aos latinos que seria Portugal, Itália, Espanha e também aos gregos que têm essa cultura mais aberta e mais de desordem. Não era fácil ver acontecendo aqui o que pode acontecer na Suécia ou o que pode acontecer na Alemanha onde eles são muito mais de seguir a regra de olhos fechados. Não importa se tem sentido ou se não tem sentido. É a regra que vamos obedecer. Mas, para minha surpresa, aqui no início o pessoal obedeceu bastante e o pessoal fez um esforço para que os outros também obedecessem de uma maneira bastante amistosa. Conforme a quarentena vai desescalando, que aqui foram criados um plano de quatro fases, conforme vai desescalando, eu volto a ver mais aquela Espanha que eu imaginei no início em que é mais difícil obedecer as regras em que as pessoas são mais irresponsáveis, como, por exemplo, quando liberaram que as crianças poderiam passear na rua com os pais. Esse dia foi um... foi como ganhar a Copa do Mundo. E parece que, de repente, da noite para o dia já não existia vírus e nenhum cuidado era realmente necessário. Mas passou a semana, o pessoal já voltou a se controlar melhor. Então, tem esses dois pontos. o ponto que me surpreendeu bastante foi que, em termos de quarentena, o pessoal realmente comprou essa ideia, ficou em casa e não ficou criando esse tipo de atrito desnecessário de que não, que temos que ir para a rua porque são os negócios. Existia a preocupação com os negócios, mas essa preocupação era mais direcionada ao governo no sentido de o que você vai fazer para os negócios sobreviverem e não no sentido não devemos fazer quarentena para que os negócios sobrevivam. E a segunda parte que é mais a do relaxar e tal, mas que ainda assim é bastante, está sendo bastante melhor gerenciado do que o que eu tenho visto do Brasil ou Estados Unidos ou inclusive o Reino Unido que em termos europeus está sendo um desastre. Para ti, pessoalmente, mexeu alguma coisa em que, como é que tu enfrentar esse período? Inicialmente, eu pensei que ia ser impossível. Como assim ficar em casa durante todo esse tempo com as mesmas pessoas sem poder sair, sem entender que regra serve para quem e aplica para mim, aplica para o vizinho, aplica para quem? Mas a verdade é que, conforme o tempo foi passando, ver os vizinhos e ver todo mundo, seja em redes sociais ou seja pela janela, participando da mesma coisa que tira um pouco o peso pessoal porque se torna coletivo e é mais fácil aguentar o coletivo do que aguentar o individual. É aquela mesma situação. Tu pode estar numa situação financeira muito ruim, mas, por mais egoísta que isso pareça, ela é pior ainda se tu só vê a ti mesmo nessa situação. Se tu vê mais pessoas na mesma, tu cria uma certa empatia e resistência a esse problema porque tu simplesmente vê que existe mais gente na mesma situação. E, por fim, também, eu sou um privilegiado, eu tenho um emprego que é estável e eu segui trabalhando normalmente durante esse período, embora eu estivesse trocando de uma empresa a outra por opção própria. Se manter ocupado durante oito horas do dia faz com que essa quarentena passe muito mais rápido, porque, no fim, eu só tenho que encontrar ocupação durante a noite, durante todo o dia eu sigo com a minha rotina um pouco natural. Então, pessoalmente, eu sei que foi um período, foi não, ainda é um período muito difícil para muita gente, mas eu me sinto um privilegiado nesse aspecto. Felipe, algumas pessoas dizem que o mundo não será mais o mesmo a partir de agora. Qual é a tua visão? eu acho que eu tenho dois pontos que é uma bipolaridade interna que eu alterno bastante entre elas. Uma é a do otimista, em que eu acho que isso pode realmente trazer alguma mudança estrutural, política, no sentido de pensar alguns problemas mais a longo prazo. Uma pandemia não é uma... A pandemia só é novidade para quem quer tratar ela como uma novidade, mas é um assunto que vem se falando há muitos anos e de que era iminente e de que ia acontecer ou, ainda melhor dito, já estava acontecendo no Oriente, mas nós, no Ocidente, por consumir somente essa outra realidade, não aceitávamos. Então, eu acho que a parte otimista é essa, de que a gente vai usar esse erro para realmente conseguir criar processos mais de longo prazo que a gente tanto necessita como sociedade em geral. A parte mais pessimista e que, em alguns momentos, eu chamo de realista é de que realmente não vai mudar nada, as pessoas vão voltar a ser egoístas no momento em que volte à normalidade, os políticos seguirão fazendo tudo que eles puderem para melhorar a própria vida e não a de qualquer pessoa num período de 20 anos daqui para frente, ou seja, se algo em quatro anos não pode ser demonstrado, não acho que vai ter prioridade, mas o que eu acho que sim mudou é que a gente mudou, não, que vai mudar é que a gente vai acelerar muitos processos, ou seja, talvez essas videochamadas só fossem se tornar tão comuns daqui a cinco, dez anos e com essa aceleração de que a gente não pode depender de tudo presencial, acelera várias várias adoções de produtos ou de tecnologias que acho que se não houvesse nenhum tipo de pandemia desse estilo, a gente chegaria a algum, em algum momento utilizaria, mas não, estamos cedo. Felipe, que coisa maravilhosa conversar contigo, pessoas com esse astral, com esse olhar, com essa linda loucura que tu tens, eu acho as boas loucuras que tu tens em uma delas, né? Felipe, olha para a tua câmera, olha para as pessoas que estão nos vendo no Brasil, fora do Brasil, dá o teu recado nesse momento, nessa pandemia, nessa vida na Espanha, qual é o teu recado? O meu recado, na verdade, é sempre o mesmo, não mudou nada com isso, nessas viagens a gente conhece muita gente e se despede de muita gente e acho que no meio disso a gente encontra lemas que nos ajudam a seguir e esse lema eu aplico para o pessoal que está em qualquer parte que é vamos se ajudar mais. Para se ajudar mais não precisa ser uma Madre Teresa de Calcutá, não precisa ser um bom samaritano, simplesmente precisa que a gente cuide melhor um do outro no sentido de tu está me incomodando, o que tu está fazendo por mais diferente do que seja para o meu estándar, para o meu padrão realmente muda a minha vida e se não muda, se não ataca a minha integridade física, se não me ataca a minha integridade como pessoa dentro de um coletivo, vamos ajudar. A gente pode pensar diferente, a gente deve pensar diferente, a gente pode ter opiniões muito distintas sobre como algo deveria funcionar, mas acho que o problema nem é tanto essa complexidade, o nosso problema é que a gente está botando tudo no preto ou no branco e as coisas não são assim, as coisas são cinzas a maioria do tempo, é uma mistura de tons e se a gente chegar nesse ponto em que todo mundo está de acordo que se tu é feliz eu posso ser feliz também, está tudo resolvido. Felipe, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção, pelo teu carinho, desejo que seja muito feliz aí quando passarem aqui por Pelotas vão tomar um chimarrão para conversar há anos que a gente não se vê e mais uma vez muito obrigado pela tua atenção. Muito obrigado a ti. Este foi o nosso Toque de Vida direto da Espanha. Ministro de Vida